E aí, Max? E aí, cara, tudo bem? Oi. Ah, temos aulas 11, então... Melhor eu ir. Vai na frente, eu já chego lá. Oi, Chloe. Oi. Ei, por aqui, entre. Ele definitivamente vai se apaixonar por você. Eu quero acreditar no teste. E é definitivamente verdade. Pronto. O que foi? Alguém abandonou o gatinho. Precisa da nossa ajuda. O quê? Mas como? Eu não sei. Quem faria isso? Temos que ajudar o gatinho. Rápido, temos que salvar esse bebezinho ruivo. Ah, eu amo gatinhos ruivos. De que cor são os olhos? Cores diferentes. Onde? Aí, pela entrada. Vão em frente, eu acompanho. Espere. Mas e o gatinho? Não se preocupe. Eu estava mentindo. Eu só queria ficar sozinho com você. Quer sair algum dia? Você estará ocupada hoje à noite? Na verdade, não. Então vamos sair. Ok. Não tem gatinho aí? Chloe, acorda. Desculpa. Eu estava distraída. Ah, obrigada por me pegar. Ah, Max, você está malhando? Sim, eu quero ficar musculoso. E aí? Eu queria te perguntar... Como eu consigo andar sem cair? Não, é bom... Talvez? Ok. Eu adoraria continuar saindo. Mas tenho que ir. Amy, se você quer de novo, me ligue e eu te pego. Chloe, aqui está o seu livro. Tente não se distrair muito. Vejo você por aí. Tchau. Ele é tão legal. Eu sei. Espera. Você sabe que eu sempre tive uma queda por ele. E daí? Eu gosto dele agora. Não é uma competição de quem gosta dele há mais tempo. Por que você precisa do Max? Você tem namorado. Nós terminamos. Ele não acreditava em astrologia. Escorpião típico. Max é ariano. E nós somos super compatíveis. Deixe o Max em paz. Ele é meu. Não, Chloe. Esqueça o Max. Você não tem chance com ele. Por que não? Por minha causa. Você não tem chance com ele também. Tem certeza? Aposto que Max vai me convidar para sair. Está apostado. A vencedora sai com o Max. E a perdedora... A perdedora sai com o Freddy. Hum... Esse é difícil. Ah, ok. Eu concordo. É, ô... Meninas, vocês sabiam que hoje é um eclipse solar? Querem assistir juntos? E me ama, estrelas. Conta tudo para ela. Sério? Você sabia que é um eclipse solar duas vezes por ano? Eu tenho óculos de sol especiais aqui. Eu mesmo os fiz. Eles funcionam como óculos normais. Uau, me mostra como eles funcionam. Claro. Olha, eles são como óculos normais dentro de casa. Mas você não pode ver através deles. Você é só... M? Por que as garotas sempre fogem de mim? Se acompanha. Para ficar mais confiante, tente fazer algo fora da sua zona de conforto. Ok, tudo bem. Não consigo. Vamos. Isso não é pior do que quando mamãe me deixou esperando sozinho na fila do supermercado. Amy, você tem um segundo? Claro. E aí? É, eu... Eu estava pensando... Talvez pudéssemos... Você sabe, nós e se... Finalmente! Achei que isso nunca aconteceria. Sério? Estou tão surpreso quanto você. Achei que você só... Então, o que você quer? Eu estou ocupada. Ah... Quer sair amanhã? O quê? Sem chance? Você está louco? O quê? Ok. Vamos sair hoje. Eu vou te buscar. Não, não, deve ser o contrário. Ah, espera aí. Você diz alguma coisa? Ah... Me empresta um lápis? Claro, aqui. Obrigado. Então, onde estávamos? Quando eu posso pegar meu vestido? Ótimo, obrigada. O que está acontecendo aqui? Que bagunça! Ah... Já falei para o diretor um milhão de vezes. Saúde. Eu só estava dizendo que disse um milhão de vezes como esse lugar é maravilhoso. O que você está fazendo aqui? Eu? Trabalhando. Isso simplesmente não estava fechando, então. Eu tentei... Bisbilhotar as coisas de outra pessoa? Não! Isso é de outra pessoa. Como você pode pensar isso? Não, claro que não. Isso seria inaceutável e nunca. Eu também faço isso. Sério? Sim. Eu só estava brincando com você. Agora vá para a aula. Os alunos estão esperando. Tudo bem. Podem ficar esperando. Não posso deixar este armário desacompanhado. Vou ficar de olho. Afinal, esta é minha escola. Vá para a aula. Funciona muito bem. Você apenas tem que saber o truque. É realmente assim que minha voz soa? Eu preciso treiná-lo. Bem, você está pronta para o seu encontro com você sabe quem? Por que você acha que eu vou perder? Ha! Porque eu tenho um plano infalível. Você acha que é a única com um plano? Você é tão ingênua. Você não vai conseguir. Ei! Ai, você tem perigo. Ela é a única com um plano. Por que você não veio preparada? Você não está ajudando. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Como eu posso mostrar para a Max que eu sou melhor que Amy? E que seja meu namorado que me traz flores, me carregue, me acompanhe a todo lugar. Que seja leal a mim. Preciso de mais dedos. Me distrair. Não posso simplesmente encontrar ideias na internet? Como fazer um garoto gostar de você? Vamos ver aqui. Ah, um tutorial. Perfeito. E aí, pessoal. Eu sou o Steve. Seu treinador pessoal de encontros. Vou te contar agora como fazer um cara se apaixonar por você em apenas um dia. Nunca pensei que acabaria assim. Ele parece ter uns 10. Embora eu pareça ter 10 anos, eu sei tudo sobre romance. Deixe-me adivinhar. Você gosta de um menino? Quando você ouvir, fica com a língua presa e desajeitada. Eu posso te ajudar com isso. Nossa! Ele sabe o que está acontecendo. Vou continuar assistindo. Então você já tem um plano? Ou você apenas vai ficar assistindo a vídeos no YouTube sobre como fazer os caras gostarem de você? O quê? Não! Somente perdedores assistem esses vídeos. Aposto que você assistiu. E eu não preciso deles. Tenho referências melhores. Quais, exatamente? Me dê isso. O quê? Não! Devolve. Dá! O que você está fazendo? Olá, alunos. Olá! Vamos começar com um teste de surpresa. Todos leram o parágrafo 31, certo? O quê? 31? Tínhamos dever de casa? Acho que não. Ok. Quem não leu o parágrafo 31, por favor, levante a mão. Aham. Justo. Na verdade, eu não disse para vocês. Isso não é engraçado. Eu achei que ia morrer. Por falar em morrer, o herói grego morreu depois de levar um tiro no calcanhar. Espere. Não responda isso. Está na prova. O quê? Não é uma prova? Não! Ok. Estou de bom humor hoje. Nenhum teste. Eba! Legal! Em vez disso, vocês farão apresentações. Apresentações? É melhor que uma prova. Escreva sobre uma pessoa que mudou significativamente o curso da história. Vocês podem trabalhar em pares. Essa é a minha chance de passar um tempo sozinha com o Max. Posso, por favor? Ah, é? Posso? Ah, vocês já se separaram. Certo. Emi e Chloe. Não, 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 não. E Max e Fred. Comecem. Voltarei as minhas aulas sobre como subir de nível. Vamos ver aqui. O que é de novo no YouTube? Oi, pessoal. Meu nome é Steven. Eu sou especialista local em Minecraft. Não deixe de conferir também meu segundo canal, onde dou conselhos amorosos. Uau! Ele tem um segundo canal. Ah, eu só queria perguntar sobre a apresentação. Eu achei que a gente já tinha decidido o que faríamos sobre Godzilla. Algo me diz que a gente não tiraria uma nota muito boa. Tanto faz, relaxa. Godzilla é a escolha perfeita. Ah, você tem alguma outra ideia? King Kong, eu acho. Não vou fazer essa apresentação com você. E eu não vou fazer isso com você. Como que a gente acabou no mesmo time? Eu também não tô feliz com isso. Eu tenho uma ideia. Que tal você fazer todo o trabalho enquanto eu saio com o Max? Eu adorei. Eu ia sugerir a mesma coisa pra você. Ei! Você tá pensando no que eu tô pensando? Sim! Brad, você tem um segundo? Isso vai ser difícil. Volto já. Podemos continuar trocando ideias? O que é? Então, quando o professor tava passando a tarefa, ele esqueceu de falar alguma coisa. Tão bobo, né? O problema é que Klo e eu já estamos trabalhando num projeto, então... Não temos tempo pra isso. Você pode nos ajudar? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! Bem, teoricamente... Você é o máximo! Ai, obrigada! Ou poderíamos escrever sobre o Exterminador do Futuro, não? Devemos fazer uma pausa? Hein? Eu tô indo pra biblioteca. Estou com fome. Tá com fome? Eu tenho um sanduíche. Aqui tá pra você. Ah, obrigado. Poderia comer um cavalo agora. Bem, eu não tenho um cavalo, mas aqui está o hambúrguer. Eu mesma comprei. Quer algo doce? Aqui tem uma barra de chocolate. Chá, café, refrigerante. Não sei. Eu trago. Espera, Max, eu já volto. Eu sei o que ele precisa. Ah, o que é com elas? Oi? O quê? Não consigo te ouvir. Só um segundo. Estou saindo. Oi, desculpa. Cuidado. Cuidado. Ah, foi uma boa jogada. Pelo hambúrguer. E um sanduíche. Aí está o Max. Eu trouxe pra você. Onde ele foi? Por ali. Ai, eu sou tão desajeitada. Você está bem? O que aconteceu? Tudo bem. Eu provavelmente vou apenas machucar. Não, coloque um pouco de gelo e você vai ficar bem. Obrigada. Você é tão doce. Ei, Max. O quê? Você pode me ajudar a treinar meus socos? Ok, campeão. Que bom que você quer malhar. Cuspa o chiclete primeiro. E se alguns caras começarem a intimidar você, você vai tirar a raiz quadrada deles. Ha, ha, ha. Muito engraçado. Apenas me diga o que fazer. Assista. Bate aí. Aí. E vira. Aham. Entendi. Um, dois, vai. Um, dois, pé. Pelo gol. Ha! Desculpa? Você gostou do meu novo visual? Eu amei. É, é da última coleção. Eu deveria comprar algo assim também. Olha como eles estão olhando pra você. Não, era isso que eu queria. Não. Você só tem algo no rosto. O quê? Aqui, limpa. Obrigada. Tá melhor? Bem melhor. Agora, com certeza, a Max era meu. Você está bem? Quantos dedos você vê? Uau. Beleza interior é o que conta. Ela sempre foi assim. Fred, que tal você me levar no hospital? Tem certeza? Sim. Max, espera. Max! Onde você vai? Ah, você. Como você usa? Max é meu. Não apenas espere. Eu vou ganhar essa rodada. Ali. Basta adicionar pelos faciais. E chifres. E um título. Legal. Eu não tinha ideia que você sabia andar de skate. Sim. Devemos fazer isso juntos algum dia. Que tal nesse final de semana? Eu conheço um lugar ótimo. Ah, legal. Você poderia ter feito Photoshop em vez de usar um marcador. Ah, entendi. Sinceramente, acho que a gente não devia andar de skate. Mas não fui eu. Eu juro. Sim. E eu sou o Homem-Aranha. Ah, caramba. Não sou especialista, mas isso me parece bullying. Oi, por que você fez isso? Mas não fui eu. Foi você. Eu? Mas e as fotos que levam ao seu armário? Estamos em 2023. Você sabe, né? Dá simplesmente pra usar Photoshop. Max, eu sei o que vai te ajudar a superar isso. Esse é um convite pra uma festa que eu tô organizando hoje à noite. Não se preocupe. Nenhum artista ruim é permitido. Ah, M. Legal. Estarei lá. Meu fim de semana acabou de clarear. Tchau, tchau. 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 Photoshop, hein? Como assim, não? Você não vai fazer isso? Mas isso é um crime contra a humanidade. Vou te processar. Quem você tá tentando processar? Este filósofo. Tenho provas de que Hércules teve 24 trabalhos, não 12. E ele disse que sabe, mas tem preguiça de traduzir o resto. Tem certeza que tem mais? Claro. As pessoas me enviam artigos da Wikipédia para verificação de fatos. Uau, você é tão inteligente. Bom, de qualquer forma, como tá indo o nosso relatório? Terminei o meu e do Max e estou trabalhando no seu agora. Está 98,5% pronto. Você é tão preciso. E aí, Amy e eu realmente apreciamos o que você tá fazendo por nós. Quer ir na festa dela? Aqui estão os detalhes. Uau, legal. Obrigado. Com certeza estarei lá. Assim que eu terminar tudo isso. Só não se atrase. Esperamos por você. Claro. Aqui está a guirlanda e bebidas. E a batata frita. Aqui vou eu. Eu não vou comprar nada. Ah, não estou vendendo nada. Sou eu, Fred. Estou aqui para a festa. Ei, Fred. Como você ficou sabendo da festa? A Chloe me convidou, já que estou ajudando na sua apresentação. Nunca tinha ido a uma festa antes. É tão especial você estar fazendo essa só para mim. Obrigado. Sim. Que estranho. Esse convite é igualzinho ao meu. Mas não fui eu. Alguém editou? Ah, você! O que você está dizendo? Ah, nada. Onde estão todos? Por que ninguém está aqui? Espera. Eu vou ligar e perguntar. Olá, Max. É a Amy. Está ocupado? Estou malhando. Esse é um momento ruim? Bom, estou malhando. Lembra que eu te convidei para a minha festa? E você disse que viria? Ah, desculpa. Eu perdi o convite e esqueci que horas começavam. Vou na próxima, com certeza. Ah, ótimo. Eu vou te deixar em paz, então. Tchau. Tchau. É isso. Desculpa, Fred. Ninguém vai vir. Estão todos doentes. Mas não fique triste. Você pode ir para casa bem cedo. Sim. Acabei de me lembrar que os relatórios serão entregues amanhã. Claro. É, então. Eu te vejo amanhã. Chloe, eu vou... Chloe? Você está aqui? Então, os átomos são 90% de espaço vazio, mas eles compõem tudo ao nosso redor. Você ouviu isso? 90% de nada. Assim como as suas chances de sair com o Max. Veremos quem vai rir por último. Sabe o que é mais interessante do que a estrutura de um átomo? Ah, literalmente qualquer coisa? Não, um enigma. Eu amo enigmas. Adivinha de quem são os pais com quem eu vou falar amanhã. O meu? Os meus. Eles estão vindo visitar. Eu realmente senti falta deles. Quer que eu convide o seu também? Ah, não. Você está brincando, certo? Claro, não fique nervoso. Eu vou ter mesmo um ataque cardíaco. Como você se tornou professor? Como eu me tornei professor? Professor. Eu quero um aumento. Não podemos pagar. Mas você pode comprar novos bebedouros com refrigerante. Os alunos gostam disso. Eles não gostam de você. Ah, é? Eu desisto. Encontre um novo professor. Fácil. Vou contratar quem entrar aqui primeiro. Ah, você. O quê? Eu? Sim, você. Parabéns. Você é o nosso novo professor. Entendeu? Obrigado. Incrível. Você está vendo? Então eu estudei muito para passar nas provas. Mas isso foi há muito tempo. Nem lembro direito. Isso é interessante, né? A história é a próxima. Não se esqueçam das suas apresentações. Para! Você explorou meu armário? O quê? Não. Mas é uma boa ideia. De qualquer forma, estive pensando que deveríamos cancelar nossa aposta para ver quem consegue sair com o Max primeiro. Mas a ideia foi sua. Então você está desistindo? O quê? Eu nunca desisto. Mas ele já está praticamente apaixonado por mim. Você viu como ele olha para mim? Em breve terei o sobrenome dele. Qual é o sobrenome dele? Você acha que merece ele quando não sabe nem disso? Você acha que eu não sei? Ok. Você acha que eu tenho medo de você? E daí se eu for baixinho? Então você acha que é beijado pelo sol, hein? Vou te dar alguns beijos. Aham. Bang! Meow! Oh, não. Não. Desistimos. Parar. Você está brincando de casinha? Isso é para o nosso relatório. Por que precisamos de brinquedos para uma apresentação sobre Napoleão? Tanto faz. Ouça. Eu ouvi Chloe e Amy conversando. Não é da minha conta. Mas elas apostaram em qual você vai convidar primeiro. Sério? Oh, isso explica porque elas estão agindo de forma tão estranha. Quais eram os termos? Não sei. Hum. Eu poderia ter entrado no jogo. Mas não. Minha namorada não teria gostado disso. Sua namorada? Sim, Fred. Como uma garota que também é amiga. Mas ela também é sua namorada. Já ouviu falar? Sim. Eu sei tudo sobre namorada. Em teoria. Então você acha que devia contar a elas que tem uma namorada? De jeito nenhum. Por que se importar? Elas vão descobrir. Na selva, se duas fêmeas de uma espécie estiverem cortejando o mesmo macho, elas lutarão até a morte. Vamos. Não exagere. Isso acontece na selva. Mas Chloe e Amy não vão fazer isso. Parem com isso. Sem luta. Pare. Ele é meu. Ele é meu. Ele é meu namorado. Por cima do meu cadáver. Ok. Meninas, parem com isso. Como eu posso parar se ela não tá nos deixando ficar juntos? Você não merece. Ei, ei, ei. Vai com calma. Você acha que eu não sei o que vocês estão fazendo? Eu percebi isso imediatamente. Vocês têm uma aposta para ver qual de vocês eu vou convidar primeiro, certo? O quê? Não. Então tudo o que vocês fizeram foi aleatório? Sim. Não. Foi tudo por você. Isso é ótimo. E tudo. Eu agradeço. Mas algo que vocês não sabem. Você não gosta do meu cabelo? Eu posso pintar meu cabelo da cor que você quiser? Não. Eu já tenho namorada. O quê? E você não falou nada? Ele estava nos usando. Vocês nem perguntaram. Ei. Aff. Sim. Qual o problema? Por que elas estão com raiva de mim? É um mistério. É hora de entregar seus relatórios. Vocês todos terminaram? Prontos? Deixa eu ver. Né. Não quero. Eu sou muito preguiçoso. Mas Fred e eu... Mas Fred e eu trabalhamos tanto. Má. Eu estava apenas brincando. Por que você sempre cai nessa? Como vou verificar seu projeto se esqueci meu óculos? Volto logo. Fred, você lembra que você disse que nos ajudaria? Sério? Ah, sim. Aqui. Isso não parece uma apresentação. Não. Bem, não é isso. É um resumo. Aqui está a coisa completa. Ai, obrigada. Valeu. Estavam no meu bolso. Então, como está o seu projeto? Uau. Isso é uma enciclopédia ou o quê? Levaria uma hora para avaliar isso. Ei, me desculpa pela coisa do cabelo. O que quero dizer? Me desculpa no geral. Eu tenho ajuda de uma forma horrível. Me desculpa também. Eu fui muito má com você. Acima do Max. Afinal, o Max não vale a pena. Olha só ele. Com certeza. Espera. Acabei de perceber... O quê? Nossa aposta era que quem perdesse saísse com o Fred. Ele merece. Então, nós duas vamos sair com ele? Acho que sim. Uau. Isso é incrível. Você fez um ótimo trabalho. Relatos incríveis. Você encontrou fatos que eu nunca tinha visto antes. Fred, bom trabalho. Estou muito impressionado. Obrigado. O quê? Apenas o Fred? Mas fizemos uma apresentação também. Ah. Vocês acham que eu nasci ontem? Ok. Chloe, Amy. Sobre quem é o relatório de vocês? Não consigo encontrar. Sobre alguém muito famoso. É, sim. Ela tinha... Foi o César, né? Sim! Aham! Então por que diz Cleópatra? Já sei. Max, diga-me. Sim. Fred fez tudo. Pelo menos você é honesto. Você não terá problemas agora. Sério? Não. Fred, você é incrível. Você fez quatro vezes o trabalho, então você ganha quatro As. O resto de vocês... Quero seus relatórios até amanhã. O quê? Não! Não é justo! E tão longo quanto o do Fred. Eu te disse. Devíamos ter feito isso sobre o Godzilla. Godzilla? Por que você não fez isso? Eu sei, né? Eu amo esse filme. Escreva sobre isso. Certo. Estou fazendo o meu sobre o Godzilla. Meninas, vocês sabiam que alguns lagartos podem soltar o rabo quando são atacados? Uau! Nossa! Não dói? Na verdade, não. Ele só volta a crescer. Como você sabe disso? Você leu num livro sobre isso? Não, eu tinha um lagarto de estimação e toda vez que eu tentava pegá-lo, ele se assustava. Sei lá, cresceu tipo 29 caudas. Perdi a conta. Ah, um caminhão de sorvete. Volto logo. Ok. Tchau. Eia, o Fred é muito legal. Engraçado. Corre. Você pode ficar com o Max. Eu não quero ele mais. Nem eu. E eu gosto agora de outra pessoa. De quem? Ele é meu. Espera!